olá galerinha bom dia galera esse é um tanque eu fiz aqui para nós pôr uns peixes aqui um creminho aqui galera esse aqui é um calcário que a gente jogou aí eu to ponho água nele quero filmar agora fazer um vídeo agora pra mim ver o antes e o depois beleza legal tá enchendo fechando soltei água hoje não vê quantos dias vai para encher estranho para apanhar uns peixes aqui sempre filmando aí eu posso estar no canal aí jogos da vida simples vai ficar legal na hora que segura bem a água não precisar apanhar a lona né beleza beleza galera inscreva no canal deixe seu like compartilhe uma ajudinha aí para nós beleza obrigado